suramcapa apartamento aqui no ambiente o departamento aqui é muito o pé Parece que está devagar, mas não está a 110 km E parece que nem está andando com a gente Eu, esses paróis de aéreos não aceito não Vem por cento aí eu sei, mas foi para mim que não Pois é, mas para chegar lá eu não sei não Aqui tinha que sair nessa parte aqui, olha a placa lá São Paulo, São Paulo, São Paulo É porque quando ele vai assim já vai E dá muito longe para chegar lá Eu volto para cá Para lá eu desço, passo ele todo por baixo ali e vou por cento Saindo aqui eu volto para São Paulo É, no dia que a gente veio cá para o interior Acho que não foi aqui não, foi lá na frente Não, foi por aqui E acho que entrou ali né, para passar para aéreo Entrou por lá, o baico de baixo da ponte ali Aí passou para lá Açaí Eu acerto assim, se for lá em cima, bem no centro aí eu sei que é bem no calçadão E aí a gente tem o nome assim, Sorocaba e tem uns prédios grandes assim Só tem loja lá E de frente com a loja da Iara tem um lançonete A Isabela gosta de pegar a coisa lá O nosso campeão da Magalú Está saindo da central da Magalú Fazer entrega? Não, aí eles vão, eles pegam daí E deixam lá na, em uma base Onde amanhã os fiorinos pegam para entregar É o que eu falo Todo mundo trabalhando todo mundo Aí a pessoa não pode ir Que ele fala Ah, todo mundo está tudo lavado